Fala galera, beleza? Aqui é o Plytron, mais um vídeo aqui para o canal de Pokémon Platinum. E hoje iremos para cá para o edifício da equipe Galactica. Como podem ver aqui nesse negocinho aí, eu peguei um Mad Carp para estar na nossa equipe. E para ele ser nosso Pokémon de água. Já peguei ali, eu não me lembrei de pegar nos episódios passados. Peguei o meu XP Share ali atrás, depois eu mostro. Onde foi que eu peguei ele? Ah, o Luke que está disfarçado. Fala aqui. A galera aí, peço que vocês passem no canal do Lobo Robótico. Ele fez um banner muito legal para mim, para o canal. Peço muito que vocês passem lá. O link está na descrição. Ah, e também eu tenho um Twitter. Vai estar aí na descrição para quem quiser me seguir lá no Twitter. Um Deus da S2, dois caras aqui, rápido. O time Galactica. Agora que vocês vão bater, já derrotamos. Estanquei em um Glembial. Galera, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Quem está gostando dos vídeos, deixem o like. Pronto, derrotamos. Já ganhamos uma boa grana. 1.400 Tem um item, é um X-Speed Não batalha A batalha, ó Só um Krogan aqui Agora temos que ir para cá. Galera, vou fazer algumas batalhas aqui. Depois eu volto, para o vídeo não ficar longo. E só com batalhas. Agora eu já fico todas as batalhas. Agora bora seguir em frente. Ah, nada. Tem uns itens ali. Bora pegar eles. Um Blue Shard. Vou ter um Revive. Agora bora enfrentar aqui. Enfrentar aqui essa pessoa. Essa mulher aqui, né? Esse aqui é A 21 de pé Vamos fazer aqui o Curse no Grotler Se o Wint Ataque do Zubat tirou muito pouco Foi crítico Estando aqui Com ele mesmo Skill Mordida Não vai ser o jeito de eu tirar ele Daqui o Star Star Wavy É o Wint Ataque É o Wint Ataque Aí já pode ter colocado um Berry É um Pokémon meu Super Potion Super Potion Tá aqui Super Potion Sem Felizes Figuedeira Dando Night In Slash Agora um Ataque rápido Eu derrobo ele Ela, né? Magic Card nível 15 Abriu o Taco É um Ataque Esse Clay Parece que era Desse velho Ah, pegamos um Upgrade Agora bora sai daqui Agora bora sai daqui Eu vou upgrade É para evoluir o Porygon Para Porygon Porygon Z Acho que é o E para Porygon 2 Não sei direito Acho que é a vida Passa os Pokémons O que é o Baneering? Aqui é o Baneering Cintia Se é você Dá para o Baneering Legal Ela vai dar um UF para a gente Eu já sei de que esse ovo é de um Toglipi, tem que ser usado na equipe, mas só que eu vou usando a nossa equipe. Eu já tenho a nossa equipe formada. Ah não, espera ai para eles voltar ali. Aqui não. Aqui na floresta eterna. Aqui galera, quem quiser ir nessa, aqui tem uma ação. Quem quiser ir explorar ela, só usar o cortar aqui, mas eu não vou, não estou a fim de explorar ela. Depois, quando eu não estiver gravando eu venho ai para pegar os itens. Aqui tinha um carinha, um cientistazinho. Você falava com ele, ele descolava um XP Share. Agora aqui nós temos que usar a bike, bicicleta. Descolar aqui um Oranberry para o Grotley. da bicicleta. Ah não, é aqui. Os itens chaves. É uma batalha aqui. Um Pikachu. Esse aqui é o Race on Leaf. É aqui galera, embaixo da da Ciclis Road. Nós iremos capturar um Ghibler para nós. Um Ghibler ou é Ghibble. Vou chamar de Ghibble. aqui galera, eu vou cortar todas as batalhas aqui. Vou fazer todas as batalhas aqui, depois eu volto. Então galerinha, enfrentei todos. Aqui agora, agora bora seguir em frente. É o Flac. Ah, Flac... Flac que esse? Acho que é assim. Eu peguei com o maior nome é. vai lá e tem chave não era ou fiz foi entregar acho que eu fiz foi entregar eu vou pegar só uma mesmo e pronto agora iremos seguir para cá o gliger a oi tá aí quem quiser usar o nosso equipe no glasco eu vou ler esse gliger usei aqui um usei aqui repel ou não é que eu tenho seis o pokébola aqui um bernie rio e aqui não é que eu acabo já mais é mais um guio a um super repel e o corte é que essa batalha e pronto galera e aqui eu o preço saí aqui da da bicicleta aqui eu não me engano é que atrás só entrei e é isso ele acaba com o repel a subir aqui em cima o ônix 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 o redu blunt o ônix o ônix o ônix o ônix o ônix tem que voltar eu passei direto ali aí galera vou ver se eu acho quando eu achar eu vou achei galera aqui agora que eu vou ter que escolher um pouco um tiro pouco que dê pouco dano nele vou ter que o ataque rápido do starwave e não sei que tá aqui rápido pronto agora é só jogar pokebola o jovem desce bom o escapou não sei que essa riu bom que é bom se eu se pegar ele é bom que já vai ficar com a vida cheia não sei isso eu vou colocar aqui de novo o arroba porque bola girou duas vezes o pokémon difícil de se pegar acabou as rio bom é capturei com a great bowl agora temos um gible na nossa equipe esse aqui é um escape rope não é aqui não é aqui não é porque bola agora iremos para outra cidade eu vou usar o corte agora agora essa também quem também quiser colocar um e bom na equipe vocês viram capturando o que reviveu nossa está wave um revive tem aqui um energy power vou cortar aqui essa batalha por isso pronto galera agora eu acho que na frente a gente vai enfrentar a down vou fazer logo essa batalha logo não vou passar o gibo agora de nível em off eu passo ele como eu falei a down apareceu acho que ela vai descolar algum item vou fazer o ticket agora sim galera vai ser melhor para nós passarmos nossos pokémons de nível vou fazer o ticket aquela que você tem que dar 100 passos para você encostar perdão a pessoa e usa esse item e aí esse item usei aí para você batalhar contra as pessoas de novo os treinadores os treinadores só que mais um repel e aí e aí e aí e aí e aí e aí pensei que a gente ia batalhar contra ele mas não batalhamos contado de passos e aí e aí e aí não tinha visto alguém nos decido o item fight é que dá para a gente achar que tem escondidos e enterrados no chão e aí o que essa batalha e aí o o Acabou. Não é para cá. Vai ser uma batalha. Pronto galera. Um item aqui. Quebrar aqui essas pedras. Ou um Eter. Hum galera. Vou treinar um modgarb aqui. Depois eu volto. Pronto galera. Treinei um modgarb. Falta pouco para passar de nível. Passar ele de nível agora. Contra esse birbareu. Ainda não passou aqui. Tem um item ó. Ficou um pontinho aqui ó. Desenrastradão. Teen Moose Rooms. Um cogumelo. Pequeno. Diferente desse cara. Mister Junio. Pronto. Nível 20. Um bom slime. Acho que ele é. Tipo. Pedra né. Tipo assim. Sudou doer. Mudcarb. Mudcarb está evoluindo. Para um fucking cara. É doce. Abre o byte. Esse cara aqui ó. Ode. Ode. Caste. Ode. Ode. Não sei. Vara que serve essa chave. Olha esse cara aqui. Todo dia que você vem. Você ganha. Uma. Caste. Chegamos em. Heardmore City. Você ganha. O vídeo. Por aqui galera. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Então falou.